As skins mudam assim Eu vou... Eu tenho que lembrar de fazer o bagulho Sai daqui Rach, isso ai mesmo Respeita o pai Ok, subi também 33 nesse ai Poxa Ele vai apontar ali E tem caustic também É fedorant Fedorant Pense Prendi um otário ali Boa moleque O que é isso? Lá embaixo, lá embaixo Estou relando Onde? 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 Meu Deus Eu atirar de cima pra baixo Ué, tem um vindo... Air life Ah... Não, ta muito low, ta muito low Eu atirei no old, é o ultimo Jogaram biribinha, to subindo, subi Biribinha não, jogaram alguma coisa em mim Subiram aqui também, cipá Subiram no meio, eu acho É, estou no reis Estou no reis Ué, cadê? Devoltaram? Voltou Não, ta rechando aqui, ta rechando aqui Meu Deus Caraca, o cara é o Ronaldinho Tá na vida Ah, mano Não sei errar né, velho O cara é o Ronaldinho, mano O cara não, esse cara aqui tem os movimentos Totalmente Unpredictable, mano Sei lá Tem meu mousepad que é novo? Tem, né Mas o cara movimentava bem Tem um cara lá na outra porta, lá Na porta dos chozos? Ah, 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 ah O Doctane pulou, mano Eu dei o flick pra cima pra acompanhar ele A mira foi cinquenta metros pra cima Tiringuinha? Ah, preguiça, né mano? Deixa eu ver se dá tempo aqui. Aqui dá. Espera aí, tô chegando. Tem caminhão aqui, mano. É no canhão? Eu acho que é. Nããão! O Oji é um corno, cara. Meu, eu já macei honra, rapaz. Quero matar. Ih! Morreu, bud. Tô sério, boys. Tem essa área ali na frente. Nossa, eu amo, eu amo, eu amo como no nobite tá de bloodhound, cara. Nossa, como eu adoro, cara. Ué, foi ruim o meu scan? Não, eu adoro, porque como o jogo não tem som, dá pra saber. Vou pra lá. Pô, Henrique. Obrigado, mano. Tamo junto. Que da hora, velho. Do Japão. Um. Brindinho, otário. É uma loba, vai embora. Tem um Octane aqui pra direita. Tá lá, viu? Falando, pô. Tá quebrado esse branco. Tá, eu tô aqui, ó. Obrigado, Rafa e Caco pela cinquenta. Tamo junto. Nossa, tá na vida aqui atrás. Oi, amiga. Ó, canhão, canhão, canhão. Eu vou pegar esse canhão, vou pegar outro canhão. Eu tô tentando ver o do canhão. Eu prendi ele. Não. Ele vai embora, ele vai embora, ele vai embora. Ai, meu Deus. Eu vou ter que voltar, vou ter que ir pro canhão, vou ter que ir pro canhão. Matei um. Vou ter que ir pro canhão porque tem três. Vou voltar, vou voltar. Vai lá. Fox 3. Vou tentar dar um pouco. Down. A loba tá voltando. Life morreu. A loba tá voltando, ele entrou o caminho, tá? Tá. Porra, que susto, velho. Você tá louco, mano. Ih, tá indo embora de novo. Pega o canhão, pega o canhão. Ela tá indo pra esquerda ou direita? Fala pra mim. Ela tá na base do... É, esquerda, esquerda. Eu vou pegar uma mira aqui na outra dela. E ela fechou a tela, que triste. Ela ficou presa. Ah, tá. Ficou presa. Ai, como eu adoro, cara. Eu adoro. A doca. Tem, tem. Tem 300 aqui. É que eu soltei, peguei um turnito. Cara, pararam de atirar, cara. Tem que ele sabe borrela. Cara, pararam de atirar, cara. Tem 300 aqui. Tem 300 aqui. Não, não, não. Ah, tá, entendi. Caraca. Ali, ó. Sério não. 45, tá de roxo. Eita, tomei. Quebrado esse azul aqui. Matei um. Matei dois. Quebrado esse azul aqui. Uh, merda. Ou desfere na direita, ou desfere na direita. Tá, vem pra cá, vem pra cá. Tá, tá chegando. Tá. Ok, tá ok. 86, viu? Não, cai, 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 cai. Não bate, não vai passar, eu acho. Down aqui dele. Vou subir, vou subir. Chegou outra moça aí. Na vida, onde? Na vida. Down, acabou. Cadê? Outro squad lá embaixo, squad lá embaixo. Ah, lá na... Botaram o Zip. Tá ligado. Precisa ir lá. Tem aquele squad... Aquele cara que saiu, viu? Vivo. É a mina que saiu viva. Vou pegar ela. Oi? Dá uma olhada aqui pra... Eu vou ver a Zip aqui. É a última squad, é a última squad. Ah, eles foram lá pra aquela casa principal. Tá, vou pegar esse drop. Tem ali embaixo. Piu, 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 piu. Eu que dublei a... Alternator. Boa. Tá ligado. Não sei isso. Queria falar do começo, pra não... Não tem muito funk, eu não gosto dessas coisas, não. Ah, foi pra lá? É. Olha lá. Toca. Ele tá no meio da... Eu enchi o saco, bô. Fui. Bem, eu acho que vou pegar umas bater... Bateria não. Vou pegar uns... Uns granados aqui. É muito bom tocar arma de drops pra carregar bala, cara. Puta merda. É, três de quatorze, ele parou de atirar. Quem vocês foram? Vai três horas que eu falei que eu ia. Não, você ficou pegando balas... Ô, tô aqui. Vem pra cá, vem pra cá. Me fazer nada. pH. Que isso? Tá low patch? Vai, time. Vai. Arrebenta eles, time. Isso, time. Vou me rezar aqui mesmo. Tô vida louca, rusho com um doido de vida mesmo. Hihihi ziii! Hihihi! Hã? Eita! Os caras saíram da casa, não entendi. Pegaram uma posição ruim. Eu acho que eles estavam rotacionando, não era nem intenção bater com você ali. Pô mano, não tinha nem pra rotacionar, tava todo mundo na safe. Ah, eu entendi também. Não tinha fechado ainda pra... É, não sei qual foi o plano. O plano. Fez o 3kzão rapaz. É de piu 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 piu. Aí é bom né. Aham, alternante piu 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 piu. Tô na plastia do pó que cê...